Pessoal, Semana do MEI foi um sucesso. Mais de 170 eventos espalhados em 80 cidades durante 5 dias. Realizamos palestras, oficinas, fizemos muitas orientações, informações. Foi muito bacana. Vem conferir o que rolou durante toda a semana. Durante essa semana tivemos diversos atendimentos, tanto orientações como parcelamento, emissão de idades durante a tarde. De segunda a quinta tivemos oficinas, palestras, onde capacitamos os diversos empreendedores aqui da região. Um evento importantíssimo, fundamental, em virtude da formalização de milhares de MEIs em todo o país. Só aqui no Piauí são quase 100 mil microempreendedores individuais formalizados, ativos. E foi um fluxo muito, muito bom. Eu creio que todo esse resultado foi muito bom. para os microempreendedores individuais aqui do bairro de Seu Arco Verde. Uma semana do MEI é um evento muito importante. Já está no calendário nacional do SEBRAE, realizado simultaneamente em todos os estados, onde você que é empreendedor ou quer empreender, pode criar conexões e buscar fomentar o seu negócio. Conseguimos fazer regularização de MEI, parcelamentos, fizemos cadastro de microempreendedor individual. Tivemos aqui um saldo bem positivo, até mais do que a gente esperava com base no ano passado. Essas oportunidades que a gente tem de reunir, de trocar ideias, trocar experiências, procurar encontrar espaços de melhoria, são fundamentais para o nosso negócio. O cuidado financeiro, a organização financeira, o planejamento e o controle, é a força que pode fazer você virar o jogo e avançar cada vez mais. E sem dúvidas, na semana do MEI, o papel do SEBRAE, mais uma vez, é muito importante no Piauí. Levando isso na ponta para o empreendedor, para quem está no dia a dia, buscando, precisando conhecimento para poder evoluir. A gente aprende mais com as palestrantes, isso é muito importante para nós, essas palestras que teve do MEI, essa semana aqui na Nova Seasa. Foram dias de muita troca, a gente estava falando aqui sobre negócios de moda, não só de moda, mas de outras áreas também. Foi muito bom. O momento em que a gente traz até próximo do nosso cliente informação, orientação e conhecimento para cada vez mais ele melhorar a gestão da sua empresa. É o microempreendedor individual que tem a oportunidade de ter o SEBRAE mais perto de você. Muito conteúdo, conhecimento, aprendizado, conexões. Foi o que a gente viu durante toda a nossa programação, foi o que a gente trouxe para as praças. Chegamos mais perto do nosso cliente. Espero que todo mundo tenha aproveitado muito, que tenha sido realmente um momento relevante para todos que participaram. E o SEBRAE está à disposição. Ano que vem tem mais. O SEBRAE está aí também o ano inteiro para trazer muito conhecimento, com palestras, cursos, oficinas, atendimento, orientação, consultorias. Vem para o SEBRAE! E aí E aí E aí E aí